Abertura Abertura Não existe concorrência Eu acho que houve um ganho aí de mil por cento Que a gente às vezes levava uma hora, consegue se resolver em 30 minutos E eu tenho todas as minhas marcações organizadas dentro da plataforma E essa integração do QConcurso com direção foi o maior ganho que eu consegui ter do momento que eu adquiri esse pacote Com esse novo ambiente de vocês, tudo integrado, facilitou muito E com o PDF 2.0 a gente tem tudo pronto ali, então assim, dificulta até a procrastinação Porque no caso você está lendo, já vai para um vídeo, tira dúvida, volta Em intervalo de almoço, alguma coisa na hora do trabalho Você tem aquilo pronto na mão para estudar na hora que você estiver disponível A gente via muita coisa no papel Então, pelo lado econômico, você gastava uma fortuna Você encontra que é uma economia muito grande Eu gastei muito com livro Muito, em livros que eu joguei fora sem abrir Porque é um ambiente agradável para você estudar Com o PDF 2.0 eu tenho certeza que eu tenho um material de qualidade Que era o que eu buscava, que eu sentia mais segurança no livro E nele eu encontrei Os professores eu também já conhecia Que eu acompanhava de outros lugares E se concentraram no Direção Que para mim foi a coisa que eu mais amei E se inscreva no canal 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 André E se inscreva no canal 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 E vamos lá E se inscreva no canal 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 E se inscreva no canal